Salve, salve, nação rubro-negra! Sou eu, Cadu Marques, aqui trazendo e apresentando para vocês o Flades Notícias dessa quinta-feira, dia 3 de março. O seu boletim de informação sobre o Flamengo que a gente traz tudo mastigadinho para vocês aqui. E hoje a gente vai ver o seguinte, Gabigol, o jogador que tem mais tempo em campo com o Paulo Souza, informações sobre o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, campeonato carioca traz prejuízo para o Mengão e o jantar organizado pelo Paulo Souza, interesse do Corinthians no Isla, Paulo Souza no braço da nação rubro-negra. Tudo isso você vai ver agora aqui no Flades Notícias, mas antes disso você tem que deixar o seu like esperto aqui no vídeo, tá beleza? Para ajudar a gente a continuar fazendo os vídeos de qualidade para vocês e tendo em vista também todas as informações sobre o Flamengo. Tudo aquilo que você imaginar sobre o Flamengo, aqui o canal Flades, ele coloca, ele faz para vocês, tá beleza? Então siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, dê seu like, faça sua inscrição, caso não seja inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Flades, tá beleza? É logo aqui embaixo, é só apertar o sininho. Então vamos começar com o assunto aí. Muito embora o técnico Paulo Souza tenha dito que daria oportunidade iguais para todos os jogadores, fechando um mês na frente do Flamengo, na realidade vem mostrando outra coisa. O Gabigol é disparado o jogador que tem mais ganho oportunidade com um treinador, somando um total de 642 minutos, 246 minutos a mais que o Pedro que joga na mesma posição. O atacante só não entrou contra o Madureira. Ele foi titular 6 dos 7 jogos do Flamengo, iniciou no banco na estreia do Paulo Souza, mas logo no intervalo ele já entrou em campo. O Gabigol já marcou 6 gols neste Carioca. Outro assunto é para você que pensa em ver o Clássico dos milhões, o Flamengo e Vasco lá no Engenhão, nesse domingo, fique atento aos horários e os preços do ingresso. O valor do ingresso inteira está saindo a 50, meia saindo a 25, sócio e torcedor saindo 20. E a nação vai ocupar, na verdade, o setor sul e leste. Então, fica ligadinho aí. Os ingressos já começaram a ser vendidos hoje, tanto pela internet, pelo site superingresso.com, com fisicamente Itanagávia, lá no Maracanã, na bilheteria 2 do Maracanã, na loja Espaço Rubro Negro, lá no centro da cidade, e no Espaço Rubro Negro, em todos os shoppings do Rio. Tá beleza? Então corre lá e já garanta o seu ingresso. Tá? Das nove rodadas que o Flamengo disputou o campeonato Carioca, oito deram prejuízo ao Rubro Negro. O único jogo que fechou positivo foi contra o Boa Vista, lá no Raulino de Oliveira, em Campo Grande. O pior resultado de saldo foi contra o Rezende no Engenhal, fechando um prejuízo aí de 309 mil reais. Ao todo, o Flamengo já soma um prejuízo de 700 mil reais, tá? Pela conquista do... Pela conquista não, pelo esse tempo aí no Carioca. Então tá tendo esse Cariocão, tá dando muito mais prejuízo pro Mengão do que o lucro, né? E lembrando também que o Flamengo não recebeu a premiação do Cariocão do ano passado, tá? Ainda não recebeu o valor. Tá beleza? E aí Ferris, vai querer dar calote no Mengão? Aqui não, Violão. É, preste atenção, parceiro. Tem que pagar, tem que pagar. Não tem esse papo, não. Então vamos lá. Na intenção de harmonizar o elenco, né, e criar um espírito de grupo, Paulo Sousa organizou nessa terça-feira de carnaval um jantar com os membros da comissão técnica e os jogadores, tá? Lá na Barra da Tijuca. E a presença, ele pediu, na verdade, que todos estivessem lá e a presença seria obrigatória nesse jantar, tá? O encontro foi realizado no mesmo dia que teve o início das atividades lá no Ninho do Urubu, tá? Como tiveram um dia de folga somente, né, na terça-feira, depois do jogo contra o Resente, na terça-feira ele já juntou essa galera toda aí pra poder fazer essa confraternização, tá? E ontem eu disse também que o Flamengo não ia criar nenhum tipo de obstáculo caso viesse sondagem para a compra do Isla, né? Pois bem, o Corinthians fez essa sondagem ao Flamengo sobre a possibilidade de contratar o atleta pra compor o seu elenco lá no Paulista, né? Porém, pra negociação, pra que a negociação aconteça, na verdade, o chileno terá que submeter a uma redução salarial, tendo em vista que ele recebe, tendo em vista do que ele recebe no Flamengo. Está bem acima do limite da folha salarial do Clube Paulista. Até agora o salário tem sido um empecilho para a saída do Isla no Flamengo, já que o clube também recebe sondagens de outras três grandes equipes pelo lateral, que porém recuam ao tomar ciência do salário do jogador. Então isso é o que está sendo um empecilho realmente pra saída do Isla. Então o pessoal está puxando o freio de mão porque o salário é bem alto. E pra finalizar, nessa quarta-feira de cinzas, o técnico Paulo Souza foi até o Maracanãzinho prestigiar a equipe de basquete do Flamengo, que na vitória sobre o Cerrado em partida válida pela NBB. Ao chegar ao ginásio, o treinador causou um pequeno tumulto de torcedores que queriam conversar, pegar autógrafo, tirar foto, falar com o português, né? Pra você ver que isso comprova que as redes sociais estão certas, né? A grande maioria dos torcedores está fechado com o Paulo Souza, tá? E o Paulo Souza foi pé quente, hein? O Flamengo ganhou do Cerrado de 69 a 63. E aí, galera, o que vocês estão achando aí do Paulo Souza, essas atitudes do Paulo Souza? Vamos abraçar essa causa. Isso aqui é o Flamengo, tá? Tá? Então chegamos ao fim do Flamengo Notícias dessa quinta-feira do dia 3 de março de 2022, tá? Sou o Cadur Marques, agradeço a vocês, peço que não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de seguir a gente no Instagram e no Twitter, tá beleza? pra que você possa receber todos os dias informações sobre o nosso Mengão, tá ok? Saudações rubro-negras! Um grande abraço, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho